E fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano E no vídeo de hoje, galera, finalmente eu consegui montar meu time Legend Carta Dourada Mano, tava faltando só um jogador e a gente conseguiu tirar ele no último pack open Se você não viu o último pack open, dá uma olhada no card aqui em cima, ó E a gente fez um pack open histórico, moleque, foi Legend pra caramba E caras, a gente finalmente conseguiu, vamos testar esse time Ele ainda não está 100% entrosado, mas vamos jogar com ele aí no online Ver como é que ele se comporta, tá? E vamos treinar ele mais, pra gente fazer esse time, o nosso time titular também Então vamos dar uma olhada, já ficou curioso, quer saber se esse time é top ou não? Chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece de me seguir também nas redes sociais, arroba JTL Esportes É meu Instagram e também meu Twitter Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Antes da gente começar o nosso vídeo, quero dar um recadinho pra você Se liga só, loja.algames, aqui você encontra gift cards de vários valores Tá pensando em adquirir um gift card? Tá procurando na sua cidade? Não tem? Ou então acabou? Vem na loja.algames, compre diretamente da sua residência com toda a comodidade E receba na hora o gift card pra colocar aí as moedinhas nos seus pés, moleque É, mano, e além disso ainda tem gift card aqui de várias plataformas Como Xbox, Playstation, Steam, Nintendo e cartões de recarga da Netflix Loja.algames, link na descrição Então galera, sem mais enrolações agora, agora pro nosso vídeo Bom galera, aqui no jogo vou mostrar pra vocês o time que eu montei Legend Olha só, tá com o Owen na frente, o Van Basten, o Ronaldinho no meio O Iniesta, o Vieja ali O Beckham, o Cafu, o Puyol, o Baresi Caras, também tá na lateral O Maldini, tá? Porque o Maldini também faz lateral E também no gol ali o Cacilhas Aqui na reserva, a gente tem ali, ó, tava faltando só um, né? A gente conseguiu o Baresi, conseguimos completar o nosso time aí, carta dourada Ali tem ainda o Oliver Kahn, o Bergumi, o Matthaus, o Cambiasso, o Gullit, o Fernando Torres e o Cruyff Que a gente tirou aí também, beleza? Esse é o nosso time Eu não montei só um, pessoal, eu montei dois times Legend, mano Tá bacana demais, olha o outro que eu montei aqui, ó Eu montei esse outro time Legend também O meu outro time Legend aqui, pessoal, ele já conta com ponto esquerdo e ponta direita, né? Usando a formação do Mourinho, que é uma formação mais antiga, né? Talvez você não encontre essa formação com o Mourinho Que na verdade tá escrito em Hicks, né, mano? É porque eu tô usando o Petfulicenças, tá? Se você quiser saber como instalar o link tá na descrição, tá? Aí, caras, olha só Essa formação também é bem top Eu tô usando aqui o Shagiven, mas também tem o todo ali na reserva Também tem jogadores tops pra utilizar aqui, tá? Uma baita de uma formação aqui Também utiliza o Maradona Mas a gente vai jogar com a formação do Simeone Que na verdade é o Valbuena É uma formação antiga, mas você pode achar também essa formação pra comprar no jogo 4-3-1-2 É só procurar essa formação que ela fica desse jeito aí, ó É uma formação bem top Formação bem bacana A gente vai jogar com ela hoje desse jeito, beleza? Então vamos lá A gente vai disputar aqui uma partida no modo online Vou aproveitar pra tentar fazer uns gols aqui Vamos tentar fazer uns gols aqui, ó No Open Challenge Tá faltando o último aqui Vamos nessa Vamos ver se a gente encontra já um adversário rapidão Pra gente jogar com esse time Legend E ver se é um time bacana ou não Mano, eu acho que eu vou tomar taca, né, véi? Eu acho que eu vou tomar taca Porque o time não tá entrosado O entrosamento tá 82 Caso você não tenha visto, tá? Tá 82 de familiaridade E todos os jogadores, eles estão com familiaridade muito baixa Ou seja, todos os jogadores Tá com familiaridade abaixo aí de 80, mano Mano, tem jogador com 27 de familiaridade Então isso afeta muito a gameplay do jogador Mas a gente vai ver, ó Encontramos o Felipe, o adversário aí E bora ver, né, mano? Olha só, pessoal Aqui, ó Como vocês estão vendo, ó O Maldini já tá com familiaridade boa O Puyol também Agora dá uma sacada só, ó Bares, 45 Olha só aqui como é que tá O Van Bastia, 52 Tá vendo ali? Aí tem o Cruyff 32 ali Então, mano, a familiaridade muito baixa dos jogadores, tá? E o espírito de equipe aqui, ó Como vocês estão vendo ali, ó 84, tá? O espírito de equipe Então, mano, tá baixo pra caramba Mano, vamos ver, né? Vamos ver o que aqui rola Porque, tipo assim Os jogadores com essa familiaridade E espírito baixo Eu creio eu Que só vou tomar é taca Mas vamos nessa, né? Vamos torcer aí pra que não Vamos torcer aí pra que Eu consiga Desenvolver um bom futebol, né? Vamos lá E também consiga fazer alguns gols, né, mano? Que a gente tá precisando pra virar aqui o evento Vamos nessa Bora lá Muita gente utilizando meu nickname, pessoal, tá? Muita gente utilizando nickname Então quando vocês enfrentam aí Alguém com nickname Às vezes não sou eu realmente O adversário deu pause ali Beleza, o adversário deu pause Vamos dar uma olhada no time do adversário Aproveitar isso, ó O cara tá usando o Werner O Rashford na ponta esquerda Mbappé em segundo atacante O cara tá com o time muito rápido na frente Vai ser muito complicado para esses caras Mas bora lá, né, mano? Bora lá Bora ver o que acontece O adversário vai vir pra cima Olha só, o início já por ali Beleza, toque Nossa, tá dando até umas travadinhas Mas eu acho que não vai Não vai interferir tanto na gameplay Mas vamos lá, né, mano? Bora Olha o Owen Tentou o lançamento ali Diálogo Camara Mano, esses caras tem tudo pra jogar, né, mano? Mas sempre Utilizam essa técnica de lançamento Parece que os caras só sabem Fazer isso, tá ligado? E é tão feio, né, mano? É tão feio Os caras poderiam jogar um futebol bonito Poderiam tentar uma gameplay top Mas não Os caras sempre buscam Esse negócio de lançamento É chato, né, mano? Bora lá Falta lá no Van Basten Foi no Van Basten? Eu acho que foi no Van Basten Foi no Owen lá O cara tá ali Não deixando eu Eu prosseguir na jogada, né? Porque ele sabe que é perigoso Olha O cara chegou com o diálogo ali Nossa Chegou arregaçando, maluco Tá longe, tá longe Tá muito longe Daí o Becker eu acho que Tentaria guardar Mas tá longe Bora Cafu Tentou o lançamento Van Basten Tá lá Ele é insano Van Basten pra fazer 1x0 Bora Pra cima, time É isso 1x0 Vamos lá Agora tem que se defender Porque o cara tá com um time Muito rápido E utilizando de De técnicas Lançamentais Becker Ronaldinho Gaúcho Que bacana Tentou o passe de novo Nossa, Diallo O Santos antecipou bem agora, hein? Ronaldinho Tentou Golaço O que que é isso? El Blujo Que golaço Do Ronaldinho Meu Deus do céu O time O time Legend É insano Minha Nossa Senhora Que que é isso Ronaldinho Anota Que esse foi Um golaço Que isso? Meu Deus do céu Que absurdo Que absurdo que faz o Ronaldinho Nossa, mano 2x0 Team Legend Mas bora lá Não acabou ainda não Não acabou ainda não Começou agora Bora Opa, Michael Owen Tomou a bola Opa, volta Isso Isso Pra trás Ronaldinho Agora Tentou o passe Boa, Ronaldinho Agora Van Basten Um toque No Iniesta De novo Michael Owen Tá lá Que que é isso? O time Legend Tá insano O adversário Tá perdido Amigos Bora lá 3x0 Vamos nessa Mbappé O adversário Tá ficando nervoso Tá 3x0 O adversário Não quer saber Ele quer fazer um gol Patrick Virar Domina Tenta o passe Michael Owen Patrick Virar Devolve no mito Iniesta Tá vendo o Owen Tocou pra trás Ronaldinho Pega o goleiro dele Nossa, mano O time Legend Com pouco entrosamento Tá jogando desse jeito Imagina com o entrosamento 100% Olha o cruzamento Lá no meio E o cruzamento na área Vem chegando Vierrão Bolaço Tá lá Vierrão de cabeça Pra aumentar o placar Nossa senhora O time Legend Passando o carro Meus amigos Eu não esperava por isso Eu esperava tomar sufoco Bora lá Coutinho Asfor Vira Bem Puyol Botou o corpo Golaço Quem foi o jogador Nem vi quem foi O cara tirou o replay Muito rápido Foi o Werner Nossa, mano Que apelação com o Werner Girou em cima do Puyol Coitadinho do Puyol Baixinho Nem viu a cor Olha só o Ronaldinho De novo Que lançamento Davis Ronaldinho Tentou bugar A partida Golaço R10 É o Bruxo Ele vai fazer a dancinha Ele vai fazer a dancinha Ou não Vai ou não Vai Vai dançar Porque Esse gol merece Olha o Ronaldinho Olha o Ronaldinho Na dancinha Se liga só Se liga só No estilo Toma Seca Rapaz Ronaldinho Gaúcho Que golaço Bora, bora, bora 5x1 no primeiro tempo Desafio zerado, né mano Desafio zerado Isso se o adversário Não desistir Boa Puyol Boa Botou o pé Bem demais Não passa E agora Iniesta O toque pra trás No Bruxo Tá vendo ali na frente Michael Owen O Bruxo tá passando no meio Tenta agora Van Basten Pra fazer Van Basten Pra fazer Van Basten Pega o goleiro Inacreditável O goleiro chega e salva Meus amigos 5x1 no primeiro tempo 5x1 no primeiro tempo Que jogo é esse? Os legendes estão insanos, cara Os legendes estão insanos Cara, bora pro segundo tempo Espero que o adversário não desista Bora ver o que a gente vai fazer agora no segundo tempo Mano Cara, os legendes estão Comendo a bola, cara Os legendes, mano Que isso? Bora Segundo tempo, hein Começou Van Basten Nossa senhora Van Basten tá com sede Tá com sede Tá com raiva Bora lá Van Basten Ainda Forte demais Agora Vieirão Toca no Iniesta Vem o Iniesta Ele faz uma firulinha Lindo demais Tentou o passe Mas errou Foi bonito Mas errou Iniesta Topou atrás Ali deu o contra-ataque Toma ele contra-ataque agora Vem o goleiro Werner Limpou Bateu Olha o golaço Gol Gol Cara Que falha, mano Que falha do Cacilhas Ele saiu de uma vez ali Bora Boa, garoto Boa Muito bem, cara Muito bem Jogou bem agora Olha o Werner Tentando o passe Tentou o toque ali Não conseguiu Cara, o Cacilhas saiu loucaço Cês viram, mano Cacilhas saiu loucaço Cacilhas Ele sai assim, tá, pessoal Ele sai mesmo O Cacilhas sai mesmo Tentando o toque ali Chega Maldini Mbappé Maldini Espetacular Insano Maldini Bota o pé Nossa O Win agora Tentou mais um lançamento Werner Agora saiu o Werner Agora saiu No pé do Werner O Cacilhas Bora lá Nossa Que isso Coutinho Tentou o chute Pra fora Deu uma travadinha ali Mas tudo de boa Tudo de boa Nista já cansou Já Todo mundo já cansou, né, velho Pra falar a verdade Olha só No Owen De novo Mais um Diálogo Absurdo diálogo Chegou bem, hein Bora Jogaço Que partidaça Do Team Legend, mano Nossa, mano O Team Legend Passou o carro Que que é isso, meus amigos Bom, o cara não jogou tão mal, né Apesar de que Se ele parasse de dar o lançamento Eu acho que ele jogaria melhor, cara Acho que se todo mundo parasse de dar o lançamento Jogaria muito melhor do que o que joga Não dando o lançamento direto Eu tô falando Um lançamento Quando vem uma jogada Que dá pra dar o lançamento Por exemplo Você tá no meio de campo Aí você vê o cara correndo Aí toma o lançamento Toma o lançamento Tá ligado Não ficar dando o lançamento direto Né, mano Pega das águas E sai dando o lançamento Não é proibido dar o lançamento Eu tô falando É jogar no lançamento Quando realmente der pra fazer o lançamento Não direto Então, pessoal Esse foi o nosso vídeo aí O que é que vocês acharam Da gameplay do Team Legend Tá bacana? Tá ou não? Deixa aí nos comentários Você também tem um Team Legend Deixa aí nos comentários Eu quero saber Será que esse time é top ou não? Aí zéramos até o evento, né E tá aí, pessoal Time bacana Gostei demais de jogar com o Team Legend Vou jogar mais vezes Muito obrigado a todos vocês que acompanharam Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Tá aparecendo logo aqui embaixo E ali do outro lado Vídeos anteriores bombando no canal Eu vou ficando por aqui, pessoal Até a próxima, hein Valeu demais